o pessoal voltando aqui no trabalho de noite já o moço tem pressa desse vaso assentado já arranjou a posição certinha de ficar o vaso aí ó, lembrando que esse é o vaso Santa Clara é um vaso super bom, silencioso, ansiedade de carne, que barulhão terrível, a gente vai marcar e eu já, já me jogou a fazer isso aqui ó, pra deixar bem marcadinho, sinalizado, cada pedido tem um jeito, mas isso aqui, quem quiser seguir, essa forma aí, ela é interessante ó, aqui ó, tá vendo aqui a direção, deixa eu marcar a direção aqui ó, pra sentar nem ver né, ó, tá vendo, isso, e aqui do mesmo jeito ó, a direção aí, do vaso, pra que a gente vai bater a furadeira agora, pra me dar trabalho né galera, vamos ligar com a furadeira, deixa eu conectar essa tomada aqui pra pôr outra, aqui já usei esmeriladeira, né, foi, precisa aqui no trabalho, ó, girando do lado errado, aqui ó, isto, aqui agora eu vou afastar ele só um pouquinho aqui ó, se eu já sei a posição que tá lá, tá vendo, a vontade que eu vejo é isso aí ó, você fazer a marcação, lembrando que a marcação, ó, você vê que é interessante, uma ficou aqui ó, e a outra ficou aqui ó, tá vendo, aqui eu posso marcar aqui assim, tá vendo, e aí E aí Acontece, nós vamos com o VAR do lado, tá vendo? É isso que eu falo, os tangos e os seguros, dá trabalho demais gente, mas olha, isso aqui com certeza. Olha aí, a bocha não tem sumo lá dentro, tá vendo? Vamos ver se nada acontece antes mesmo. Viu o que eu tô ouvindo aqui, pessoal? Vamos deixar uma pontinha de fora, né? Tem uma furadeira, já tem que ir até mais ou menos aqui, ó. É isso. Tenta dar uma roscada aqui, fica mais segura. É isso. Vamos ver se isso aqui vai pegar o outro parafuso lá embaixo, né? Tem que vir com outra bucha, você perdeu uma. É só agora fazer o teste que é gordo, né? Tem que vir com essa massa aqui, não é a chamba torrida aqui, é o chambador. É. Tudo bem? Ah, boa. Tchau.